Bom gente, eu vou dar continuidade aqui à aula de hipersensibilidade mediada por anticorpos não IgE ou hipersensibilidade do tipo 2. Se vocês não assistiram a primeira parte, a parte A, assistam antes dessa aula, ok? Bom, nessa parte da aula eu vou falar com vocês, vou abordar com vocês algumas doenças que são mediadas por anticorpos direcionados contra receptores ou então proteínas expressas na superfície de células, mas que tem aqui como consequência não a destruição dessas células, mas sim a perda de função dessas proteínas ou então a alteração da função das células que expressam essas proteínas, tá? Aqui a gente tem várias doenças causadas desse tipo, eu vou mencionar com um pouco mais de detalhe algumas delas mais importantes, tá? Então a gente tem o pênfego vulgar, que eu vou mencionar com um pouco mais de detalhe. Os anticorpos são direcionados então contra proteínas expressas então nas funções intercelulares, chamadas então de desmogleínas, o que vai levar então a desagregação, a perda dessas junções intercelulares, causando a desagregação do epitélio, culminando aí com a formação de lesões bolhosas, que depois podem ser fonte ou entrada de infecções secundárias, ok? Eu tenho uma doença chamada de doença de Graves, nesse caso eu produzo um anticorpo contra o receptor do hormônio estimulador de tiroides, o TSH, esse anticorpo tem uma ação que a gente chama de agonista, ou seja, ele estimula esse receptor, o que vai levar ao aumento da produção dos hormônios tireoidianos, como consequência eu tenho o hipertireoidismo. Eu tenho a miastenia Graves, uma outra doença onde eu gero anticorpos contra o receptor de acetilcolina, presentes aí então nas junções, nas sinapses neuromusculares. Esse anticorpo no caso tem uma ação antagonista, ou seja, ele vai acabar bloqueando ou diminuindo a expressão desses receptores de acetilcolina nessas sinapses neuromusculares, levando então a um processo de fraqueza muscular progressiva, tá? E eu tenho algumas outras doenças um pouco menos comuns, eu posso ter uma forma de diabetes insulina resistente autoimune, não é a maioria das diabetes do tipo 2 que vocês já devem ter visto, tá? Nesse caso eu tenho um anticorpo antagonista também contra o receptor de insulina, o que vai levar aqui a hiperglicemia e a cetoacidose. Eu posso ter também alguns casos de hipoglicemia também do tipo autoimune, não é a maioria dos casos de hipoglicemia, são casos raros de hipoglicemia que tem fundo autoimune. Nesse caso eu faço um anticorpo contra o receptor de insulina e agora com ação agonista, ou seja, eu estimulo esses receptores de insulina, como consequência eu tenho maior captação de glicose e hipoglicemia, ok? Eu vou abordar com um pouco mais de detalhe essas três doenças aqui que são as mais comuns e que provavelmente vocês vão encontrar aí na prática clínica. Vamos começar a ver aqui essas doenças pelo pênfigo. Para a gente entender o mecanismo imunopatológico do pênfigo, a gente tem que entender aí o papel da desmogleína, que é a proteína que a gente produz anticorpos aí nessa doença, tá? Então, nas junções intercelulares das células epiteliais eu tenho aí os desmossomos. Nesse desmossomo normal eu tenho basicamente dois tipos de proteína, uma que é chamada de desmogleína e a outra que é chamada de desmocolina, tá? Para que eu tenha essa junção intercelular ativa, a desmogleína faz ligações entre outras moléculas de desmogleína, então interação que a gente chama de cis e interação expressa aqui na mesma célula e interação com proteínas de desmocolina ou de desmogleína expressas em outras células, tá? Então interação do tipo trans, ok? O que acontece no pênfigo é que eu tenho aí a produção de anticorpos que reconhecem essa desmogleína e esses anticorpos podem ter três funções alterando a função da desmogleína. Então eu posso ter esses anticorpos se ligando diretamente aqui à desmogleína, a ligação desses anticorpos com a desmogleína causa um fenômeno que a gente chama então de deslocamento estérico, ou seja, eu tenho aqui bloqueios espaciais, então ocupação de espaço molecular nessas moléculas de desmogleína, o que vai impedir essa interação cis ou a interação trans das moléculas de desmogleína, ou seja, as moléculas de desmogleína não conseguem interagir com as outras moléculas de desmogleína e com isso eu não tenho a formação do desmossomo de maneira adequada, ok? Eu também posso ter esses anticorpos se ligando à desmogleína e a desmogleína além de fazer essa junção intercelular, ela pode ter um papel sinalizador na célula epitelial que vai levar à reorganização aqui do citoesqueleto. Então a ligação desses anticorpos na desmogleína impede a sinalização então aqui intracelular nessas células epiteliais, o que vai alterar aqui o citoesqueleto dessas células, o que vai prejudicar ainda mais as junções intracelulares, tá ok? E eu posso ter também a ligação desses anticorpos à desmogleína, inibindo a montagem do desmossomo e ao mesmo tempo causando aqui a endocitose dessas moléculas de desmogleína que estão bloqueadas, tá? Com isso eu vou diminuir a quantidade de desmogleína expressa aí no desmossomo, o que vai impedir então a ligação entre as células, tudo bem? Como é que esses autoanticorpos então são formados? Qual é o mecanismo imunopatológico que leva à formação desses autoanticorpos, tá? Então eu posso ter, o pênfigo é uma doença multifatorial, é uma doença autoimune, então eu posso ter componentes genéticos, normalmente eu tenho uma ligação relativamente forte com alguns alelos de HLA que vão ter uma predisposição aqui por apresentar peptídeos derivados da desmogleína, tá? Eu também vou ter que ter sempre, para a geração aqui de uma doença autoimune, a quebra dos processos de tolerância central, então eu vou ter que ter gerado e ter circulante aqui linfócitos T autorreativos, ou seja, aqueles que reconhecem os peptídeos derivados da desmogleína, então eu tenho que ter quebra de tolerância central e ao mesmo tempo eu tenho que ter quebra dos mecanismos de tolerância periférica, tá? Então qualquer doença autoimune eu vou ter que ter esses componentes participando, uma predisposição genética que vai permitir a apresentação aqui de antígenos, normalmente isso está associado com alguns alelos de HLA, eu tenho que ter a quebra de tolerância central e eu também tenho que ter a quebra dos processos de tolerância periférica, tá? O que causa essa quebra de tolerância no pênfigo? Na maioria dos casos a gente não compreende, tá? Eu tenho três formas principais de pênfigo, um que é chamado de pênfigo vulgar, eu também tenho outra forma de pênfigo que é chamada de pênfigo foliáceo, e esse pênfigo foliáceo eu posso ter ainda de duas formas, uma que é chamada de pênfigo foliáceo, então comum, e uma que é o pênfigo foliáceo endêmico aqui no Brasil, é chamado então de fogo selvagem. No caso do fogo selvagem, eu tenho um mecanismo de indução de autoimunidade que está associado com o mimetismo molecular, a gente vai discutir isso com um pouco mais de detalhe durante a discussão presencial, tá? Não vou entrar em detalhes isso hoje, tudo bem? Mas depois me lembrem para discutir isso com vocês, tudo bem? De qualquer forma, eu tenho a quebra então aqui da tolerância à apresentação de antígenos derivados de desmoglena para o linfócito TCD4, autorreativo, e esse linfócito TCD4, no caso do pênfigo, ele vai ser direcionado para a diferenciação em linfócitos do tipo T-helper 2, ok? Então é uma das únicas doenças autoimunes onde o T-helper 2 é preponderante, certo? Esse linfócito T-helper 2, como a gente já viu, produz IL-4 e no caso do pênfigo, essa IL-4 vai participar na cooperação com linfócitos B, também específicos para a desmoglena, e essa IL-4 aqui nesse caso, ao invés de produzir IgE, como a gente viu para as reações alérgicas, ele vai colaborar aqui com o IL-10, produzido por alguns outros subtipos de células, principalmente as células regulatórias do tipo 1, a TR1, e eu vou ter a mudança de classe aqui agora para IgG4, tá? Então essa imunoglobulina IgG4 é a causadora aí do pênfigo, tudo bem? Uma característica da IgG4, não sei se vocês lembram lá das funções dos anticorpos, é que a IgG4 não ativa complemento, tá? Então, no caso do pênfigo, eu não tenho destruição das células, eu tenho simplesmente o bloqueio das funções da proteína para o qual essa IgG4 é direcionada, no caso aqui do pênfigo, é a formação das junções intercelulares, tá? Então, no pênfigo vulgar e no pênfigo foliáceo, eu tenho basicamente a produção desses anticorpos do tipo IgG4 que vão, então, impedir a formação das junções intercelulares, tá? A gente vai ver que existem algumas diferenças nessas duas formas, tá? O tipo de desmogleína que são reconhecidas por esses anticorpos, tá? Eu tenho uma terceira forma de pênfigo, que é mais rara, é chamada de pênfigo paraneoplásico. Normalmente, esse tipo de pênfigo está associado, então, com indivíduos que apresentam algum tipo de tumor, por isso que ele é chamado de paraneoplásico, tá? Nesse caso, eu não tenho tanto a participação de T-RELP2, mas eu tenho aqui a participação, além do T-RELP2, de T-RELP1, e, nesse caso, eu tenho tanto o bloqueio das funções da desmogleína, ou seja, eu tenho a perda da função do desmossomo, mas eu também tenho estimulação de células T, tá? Então, eu também vou ter associado aqui, agora, a perda da função do desmossomo à produção aqui de linfócitos T, que vão causar o que a gente chama de dermatite de interface, tá? Então, eu tenho a acantólise, que é o termo que descreve, então, essa perda de adesão entre as células epiteliais, e, além da acantólise, eu tenho aí um infiltrado que vai causar a dermatite de interface, tá? Mas isso é só no pênfigo paraneoplásico. O que diferencia essas formas de pênfigo, tá? O que diferencia o pênfigo vulgar do pênfigo foliáceo do pênfigo paraneoplásico? Quais são as alterações que ocorrem? Quais são as manifestações clínicas que ocorrem nessas formas, tá? Então, a principal diferença é o seguinte. Dependendo aí do tipo de pênfigo, eu posso produzir anticorpos contra dois tipos de desmogleína. Eu posso ter a produção de anticorpos antidesmogleína 1 ou anticorpos do tipo antidesmogleína 3, ok? Qual que é a importância da produção desses anticorpos e dessas desmogleínas? A primeira coisa é que as desmogleínas são expressas de maneira diferencial em diferentes epitélios. Então, na mucosa, eu tenho uma maior produção e expressão de desmogleína 3 e uma pequena expressão de desmogleína 1. Então, aqui azulzinho representa a expressão de desmogleína 1 e em amarelo desmogleína 3. Na pele, ao contrário, eu tenho uma expressão maior de desmogleína 1 e baixa expressão de desmogleína 3. Além disso, se a gente observar ali as camadas que compõem o epitélio, eu vou ter que a desmogleína 1, normalmente, ela está expressa nas porções aqui mais superficiais do epitélio, enquanto que a desmogleína 3 está expressa nas camadas mais basais desse epitélio, tudo bem? Isso vai ter consequências aqui na estopatologia dessa doença, tá? O que vai acontecer? No pênfigo, eu posso ter o pênfigo vulgar dividido em dois tipos. O tipo mucoso dominante, onde as lesões vão aparecer principalmente nas mucosas, e eu tenho o tipo mais comum, que é o mucocutâneo, onde eu tenho lesões acontecendo tanto na mucosa quanto na pele, tá? A diferença é que no tipo mucoso dominante, eu tenho uma baixa produção de antidesmogleína 1 e, basicamente, produção de antidesmogleína 3, enquanto que no tipo mucocutâneo, eu tenho a produção dos dois tipos de anticorpo. A consequência disso é que no pênfigo vulgar mucoso dominante, as lesões vão aparecer principalmente nos tecidos epiteliais mucosos, ok? Então, eu tenho lesão e erosão profunda e mucosa, mas eu não tenho ou tenho uma quantidade muito pequena de lesões na pele. Enquanto que no tipo mucocutâneo, como eu tenho a produção dos anticorpos contra as duas desmogleínas, eu tenho tanto lesões de mucosa quanto lesões de pele, tá? O pênfigo foliáceo, ele vai ter como característica que ele produz, basicamente, anticorpos contra desmogleína 1 e não produz anticorpos contra desmogleína 3. Como consequência disso, as lesões vão ser, basicamente, lesões de pele, ok? No pênfigo paraneoplásico, eu tenho também a maior parte, produção de anticorpos anti-desmogleína 3, tá? Então, as lesões vão ser mais importantes na mucosa. Eu também posso ter lesões de pele, mas vão ser menos importantes, ok? Além disso, lembrando que no pênfigo paraneoplásico, além dos anticorpos que desagregam as células, eu tenho aquele infiltrado de células T que vão causar lá a dermatite de interface, tudo bem? Uma outra diferença eu observo aqui nos cortes histológicos de pele dos pacientes afetados por essas diferentes formas, tá? Então, aqui, se eu observar os cortes histológicos, eu vou ver que no pênfigo vulgar, aqui que são cortes histológicos de pele, no pênfigo vulgar, a acantólise, ou seja, a separação das células epiteliais, ela vai acontecer principalmente aqui na camada, entre a camada basal e a camada espinhosa da célula. Então, são lesões que vão afetar, que vão acontecer, essa separação ocorre na camada mais profunda da epiderme. No pênfigo foliáceo, como eu tenho a expressão de desmogleina 1 mais superficialmente, eu vou ter aqui a separação da epiderme, principalmente ocorrendo aqui entre a camada granular e a camada espinhosa, tá? Isso aqui já vai ser diagnóstico e diferencial das formas de pênfigo, além das expressões clínicas, tudo bem? Bom, como é que é a manifestação clínica do pênfigo? Então, o pênfigo vai ser caracterizado, inicialmente ele começa com lesões em poucas áreas do corpo, mas ele rapidamente progride para lesões que se espalham por todo o corpo, tá? Então, no caso do pênfigo vulgar, do mucocurtâneo, que é o mais comum, eu tenho afetando tanto a mucosa oral, principalmente, mas qualquer tipo de mucosa e também a pele, enquanto que no pênfigo foliáceo é basicamente afetando a pele. Uma característica importante é que eu tenho afetando regiões muito extensas da pele. E um grande problema disso é que com isso eu tenho quebra de barreira epitelial e, como consequência, eu tenho um monte de infecções, tá? Então, se esse paciente não for tratado rapidamente, normalmente ele vai morrer devido a essas infecções secundárias causadas pela quebra de barreira, ok? É uma situação bastante grave, além de ter o processo aí, então, doloroso, tá? Então, é uma doença bastante ruim de se ter, ok? O diagnóstico, então, primeiro, ele vai ser clínico, pela observação, então, da aparência de lesões, lembrando que o pênfigo vulgar, na maioria das vezes, afeta a mucosa e pele, enquanto que no pênfigo foliáceo eu tenho a lesão basicamente de pele, tá? Aqui eu tenho o caso de pênfigo paraneoplásico, de novo, no caso aqui do pênfigo paraneoplásico, principalmente o acometimento aí de mucosa, tá? E mucosa oral, tudo bem? Uma das características dessas lesões é que eu tenho um desprendimento muito fácil entre as camadas de pele, isso é dado clinicamente por um teste que é chamado aqui de sinal de Nikolsky. O que acontece é que, quando você está fazendo ali o exame, então, perto aí de uma lesão, você faz uma pequena fricção entre as camadas de pele e, no caso do pênfigo, você sente a separação entre as camadas de pele quando você faz essa fricção, tá? Isso é chamado de sinal de Nikolsky positivo, tá? Isso é, basicamente, muito comum nos casos de pênfigo e vai servir aí para a diferenciação de algumas outras doenças que têm característica ebolhosa ou de separação de pele. A gente já viu a síndrome da pele escaldada, por exemplo, causada lá pelas toxinas esfoliativas do estafilococcus áureus, tá? Que atuam justamente sobre as desmogleínas, só que, no caso, produzido por um micro-organismo. Tudo bem? Então, primeiramente, a parte clínica é usada aí para o diagnóstico, mas também eu vou usar aí agora exames de laboratório para fazer essa confirmação, tá? Um dos principais exames e que também vai rapidamente fechar o diagnóstico é a histopatologia, tá? O exame histológico aí da pele, tudo bem? Então, aqui, de novo, só para mostrar em maior aumento aquelas micro-grafias que estavam lá no slide anterior, quando eu faço a histologia das lesões, o que vai se observar é esse processo de separação entre as camadas da pele, que é chamada de acantólise, tá? Então, lembrando que no pênfigo vulgar, eu vou ter a separação nas camadas mais basais da epiderme, enquanto que no pênfigo foliáceo, eu vou ter a separação aí das camadas mais superficiais, tá bem? No pênfigo paraneoplásico, lembrando que as lesões de pele são menos frequentes, mas eu tenho aqui um infiltrado aí, ó, bastante importante de linfócitos na epiderme do paciente, tá? Um outro teste que é possível de se fazer, que também é importante para o diagnóstico, é a realização do que a gente chama de imunofluorescência direta. Então, nesse caso aqui, é feito um corte histológico. Nesse corte histológico, lembrando, eu tenho a deposição, lembra? A IgG4, ela se deposita aí nos desmossomos, então nas junções intercelulares. Para eu fazer a detecção dessa IgG4, eu vou jogar sobre esse corte um anticorpo que reage com a IgG4, que está depositada nessas junções intercelulares, e esse anticorpo, ele vai estar ligado com uma substância fluorescente, tá? Então, quando eu examino esse corte sobre um microscópio, que a gente chama de microscópio de fluorescência, que tem iluminação com luz ultravioleta, esse anticorpo que reagiu com a IgG4 vai emitir luz, e aí eu vou observar esse padrão de marcação de células. Dá para observar aqui, nesse corte de imunofluorescência direta, que eu tenho aí o brilho, a coloração, a emissão de fluorescência, basicamente circundando as células epiteliais, tá? Então, tem a formação aqui desse padrão que parece aí um favo de abelhas, ok? Isso é patognomônico de Penfield, tá? Isso já fecha o diagnóstico. Bom, como é que é o tratamento? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes nos tratamentos das doenças, porque vocês vão provavelmente ver isso em outras disciplinas da clínica, tá? Só aqui para ter uma ideia. Como o pênfigo é uma doença bastante grave, que precisa ser controlada muito rapidamente, normalmente são utilizados aí para tratamento substâncias que interferem bastante com a resposta imunológica, tá? Então, normalmente se inicia o tratamento com glicocorticoide sistêmicos em alta dose, tá? Então, aquelas doses que têm função imunossupressora, não é só anti-inflamatória. Lembrando que glicocorticoide em doses altas não pode ser usada por muito tempo, então, geralmente, eu tenho um curto período de glicocorticoide com alta dosagem, tá? Posteriormente, eu tenho a substituição aí dos glicocorticoides com substâncias imunossupressoras. Para o pênfigo, mais comumente é usado o micofenolátomo fetil e a azatioprina, que são substâncias que interferem com a proliferação de linfócitos. A gente vai ver com mais detalhe essas drogas em outras situações, não vou entrar em detalhe hoje, tá? Mas, atualmente, está sendo utilizado, de novo, o rituximab, aquele, então, anticorpo monoclonal que destrói linfócitos B. Então, com isso, eu diminuo a produção de IgG4. Eu também posso usar a imunoglobulina intravenosa. De novo, não vou entrar em detalhe no funcionamento disso aqui. Eu quero que vocês pensem qual seria a função desse tipo de tratamento para essas doenças autoimunes. E eu posso fazer a plasmaferese, ou seja, simplesmente remover da circulação os anticorpos através, então, da passagem do plasma do paciente por um equipamento. Ok? Passando aqui para uma outra doença, que também é causada por hiperfissibilidade, mediada por anticorpos que interferem com o funcionamento de células. Eu quero falar com vocês agora da doença de Graves, tá? Então, a doença de Graves, ela é caracterizada, como eu falei para vocês, por hipertiroidismo, tá? Como é que é que acontece essa doença? Então, eu tenho aí, de novo, uma doença autoimune, então eu tenho que ter a predisposição genética, a quebra de tolerância central e a quebra dos mecanismos de tolerância periférica que vão, então, teoricamente controlar o desenvolvimento dessas doenças autoimunes, tá? Não se sabe exatamente o que leva ao disparo aí da doença de Graves. Tem vários estudos que mostram que alguns alelos de HLA, de novo, estão envolvidos. Eu vou ter também o papel aí de microbiota, o papel de alguns tipos de infecção, mas não está muito claro o que leva ao desenvolvimento da doença. Bom, de qualquer forma, o que acontece é que nessa doença, eu tenho aí a geração de uma resposta autoimune, a geração, então, de anticorpos, que se ligam a receptores do hormônio estimulador de tiroides, do TSH, tá? Então, o que acontece é que eu tenho, então, peptídeos derivados do receptor do hormônio estimulador de tiroides, do TSH, que são capturados aí por uma célula apresentadora de antígeno e apresentados para linfócitos, no caso aqui, um linfócito do tipo T-helperum, tá? Então, esse linfócito T-helperum vai cooperar aqui com linfócitos B, fazendo com que ocorra a produção de, a diferenciação aí de plasmócitos produtores desses anticorpos antireceptor de TSH. A característica desses anticorpos é que eles têm uma função agonista, ok? Ou seja, esses anticorpos, quando eles se ligam aos receptores de TSH presentes nas células foliculares ali da tireoide, isso vai induzir o aumento da secreção de hormônios tireoidianos. Então, o aumento de T3 e de T4 livres, ok? E esse aumento de T3 e T4 é o que vai causar aí o hipertireoidismo. Além disso, esse hormônio, esse hormônio não, esses anticorpos atuando nos receptores, em conjunto com alguns fatores de crescimento, levam à proliferação das células da tireoide. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, uma proliferação, uma hiperplasia e um aumento da produção desses hormônios tireoidianos. Como consequência disso, eu vou ter o hipertireoidismo, tá? E todas as consequências aí do hipertireoidismo. Eu não vou entrar em detalhes nessas consequências, porque provavelmente vocês já devem ter visto isso, talvez, em fisiologia, e vão, com certeza, ver isso de novo na endocrinologia, tá? Então, aqui o que importa para a gente é mais o mecanismo imunopatológico. Como é que é feito o diagnóstico da doença de Graves, tá? Então, primeira coisa, de novo, eu tenho lá suspeita de hipertireoidismo e tenho que excluir aí outras causas de hipertireoidismo, por exemplo, aí a formação de nódulos na tireoide, tá? Depois que eu excluo esses nódulos, geralmente aqui a exclusão é feita por testes de imagem, então, o testemografia, por exemplo, eu faço a dosagem do hormônio estimulador de tireoide, TSH, e dos hormônios tireoidianos, o T3 e T4 livres, tá? No caso da doença de Graves, o que vai acontecer é que eu vou ter um aumento, então, de T4 livre e, ao mesmo tempo, isso vai estar associado com TSH baixo, tudo bem? Então, eu tenho T4 aumentado e TSH baixo. Por que que eu tenho diminuição de TSH? Isso eu quero que vocês me respondam, eu vou perguntar, então, na discussão, na sexta-feira, tá? Então, caracterizado isso, eu vou ter, então, a caracterização do hipertireoidismo e eu vou fazer a dosagem dos anticorpos anti-receptor de TSH, tá? Se eu tiver esses anticorpos presentes, eu já fecho o diagnóstico de doença de Graves. Como nem sempre eu consigo detectar esses anticorpos, eu posso fazer testes auxiliares, por exemplo, testes de captação de iodo radioativo, tá? E isso vai permitir a diferenciação da doença de Graves de outras causas de hipertireoidismo, tudo bem? Se eu tiver uma captação de iodo de forma difusa, isso vai me indicar a doença de Graves. Se eu tiver uma captação baixa ou ausente, eu vou aí investigar outras causas de hipertireoidismo, tá? Então, de qualquer forma, eu faço aí o diagnóstico de doença de Graves. Uma vez fechado o diagnóstico, eu vou fazer o tratamento e, na doença de Graves, é uma exceção à maioria das doenças auto-imunes, onde normalmente, então, eu não faço tratamento com drogas anti-inflamatórias ou imunossupressoras, tá? Eu vou tratar, basicamente, a produção desses hormônios tireoidianos. De que maneira? Eu uso drogas que interferem aí com a função da tireoide, então, drogas anti-tireoidianas. As mais comuns são as tionamidas. Eu posso também fazer o uso de iodo radioativo, que vai levar, então, à destruição das células da tireoide. Em casos mais graves, eu posso passar, então, para a cirurgia, fazendo, então, a remoção da tireoide, tá? A tireoidectomia, tudo bem? De qualquer forma, eu vou estar aqui diminuindo a função da tireoide e, dessa maneira, eu vou ter que acoplar esse tratamento com a reposição hormonal, tá? Provavelmente, vocês vão ver essa forma de tratamento nas disciplinas clínicas, então, aqui eu não vou ficar entrando em detalhes, só para dar uma ideia geral de tratamento aqui no caso. Já partindo aí para a parte final da aula, uma outra doença que eu quero discutir com vocês é a miastenia grave. Vou abordar, basicamente, o mecanismo imunopatológico. é também uma doença autoimune, onde eu tenho a produção de anticorpos, que vão levar à perda de função ou alteração na função de células, tá? Por anticorpos, tá? No caso da miastenia grave, eu faço a produção de anticorpos, anticorpos que são direcionados, então, contra receptores de neurotransmissores, tá? De neurotransmissores que atuam aí na transmissão de sinais nas placas motoras, tá? Então, vocês já devem ter visto isso, talvez, em fisiologia também, a transmissão aí de sinais motores nas sinapses neuromotoras, tá? Então, aqui eu tenho um axônio motor, a terminação nervosa, aqui uma célula muscular, esse neurônio, para que eu tenha, então, a contração muscular, ele vai liberar ali na sinapse neuromotora a acetilcolina, tá? A acetilcolina, ela atua sobre receptores específicos, então, o receptor de acetilcolina, e quando eu tenho a ligação da acetilcolina com esses receptores, eu vou induzir aqui a contração das fibras musculares, tudo bem? No caso da miastenia grave, eu posso produzir, a maioria dos pacientes, 80%, pelo menos, dos casos, vai produzir anticorpos anti-receptor de acetilcolina, e esses anticorpos vão ter as seguintes funções. Então, eu posso ter o bloqueio da ligação da acetilcolina com o receptor da acetilcolina, então, eu tenho a ligação do anticorpo no receptor, e essa ligação impede a ligação da acetilcolina com o seu receptor. Com isso, eu não tenho a sinalização, ok? Então, é uma função antagonista desse anticorpo, ok? Eu também posso ter aqui, no caso da miastenia grave, em algumas situações, alguns anticorpos anti-acetilcolina, levando à ativação do complemento, e aí, nesse caso, eu posso ter dano na membrana pós-sináptica, tá? Então, eu posso ter destruição, aqui no caso, da membrana pós-sináptica, diminuindo a sinalização aqui neuromuscular, tudo bem? A ligação desse anticorpo também, muitas vezes, vai levar a um aumento da internalização e a degradação desses receptores de acetilcolina, tudo bem? Então, a ligação do anticorpo leva à internalização do receptor de acetilcolina e à posterior degradação. Então, eu vou diminuir a expressão de receptores de acetilcolina aqui na sinapse, e, com isso, a sinalização vai ficar prejudicada, tudo bem? Isso, esse tipo de anticorpo, vai acontecer aí na maioria dos casos de miastenia graves. Alguns outros pacientes que têm miastenia graves, eles geram receptores anti... outras proteínas. Então, anti-quinase muscular e anti-LRP4. Para que servem essas proteínas na junção, na sinapse neuromuscular? Então, o anti-Musk e o anti-LRP4, eles são moléculas que são expressas na superfície aqui da célula muscular e que vão ser responsáveis pela agregação de receptores de acetilcolina na superfície da célula muscular. Então, quando eu tenho aqui a sinalização, o neurônio libera substâncias, a grina, por exemplo, que se ligam à LRP4, que se liga a essa musk, e isso vai causar a agregação dos receptores de acetilcolina na superfície do músculo. Eu aumento a quantidade de receptores de acetilcolina no músculo, nas células musculares, dependendo, então, dessas proteínas. Quando eu tenho a ligação desses anticorpos a essas duas proteínas, eu vou interferir com essa função de agregação. E, com isso, eu vou reduzir a densidade de receptores de acetilcolina aqui na sinapse imunológica. De qualquer forma, eu vou ter também a redução aqui de sinalização da acetilcolina. Como consequência disso, independentemente do que está acontecendo, a consequência é que eu tenho a liberação de acetilcolina, mas eu não tenho o receptor de acetilcolina na célula muscular. E, como consequência, eu deixo de fazer contração muscular. A característica mais, então, importante aí da miastenia grave é justamente a falta de contração muscular, que vai ser caracterizada, então, por flacidez muscular. Ok? Inicialmente, os pacientes vão manifestar fraqueza muscular de pálpebras, então, vai ser muito característica o que a gente chama de pitose, que seria, então, o paciente, ele começa, tem a queda espontânea aí das pálpebras, ou, então, ele fecha os olhos, mas ele não consegue abrir novamente os olhos. Isso, normalmente, vai estar associado com o passar do tempo à dificuldade de fala, que pode evoluir para a dificuldade de degutição, e isso vai evoluindo e evoluindo e afetando mais e mais terminações neuromusculares, o que vai levando a uma paralisia flácida nesse paciente, o que pode levar, inclusive, à paralisia de músculos respiratórios e causar a morte do paciente. Ok? Como é feito o diagnóstico da miastenia grave, eu não vou ficar entrando em muito detalhe, porque o diagnóstico é um pouco mais complexo, porque ele envolve testes de condução nervosa, por eletromiografia, então, eu não vou ficar entrando em muito detalhe, vocês provavelmente vão, de novo, ver isso em disciplinas da clínica. Mas o diagnóstico, então, é baseado em critérios clínicos, principalmente a demonstração dessa dificuldade de contração muscular, inicialmente a diptose, diplopia, dificuldade de fala, dificuldade de deglutição. Normalmente, essa fadiga muscular, ela ocorre com o uso, então, quanto mais o paciente repete aquele movimento muscular, mais difícil vai se tornando aquele movimento. Eu também vou usar a detecção de anticorpos anti-receptor de aceticolina, como eu falei para vocês, isso aqui vai estar presente em quase 80% dos pacientes, isso aqui já vai fechar o diagnóstico, ou então, receptores anti-musk, isso aqui vai estar presente aí em uns 10% dos pacientes, tá? De qualquer forma, clínica, mais a detecção desses anticorpos, já fecha o diagnóstico de miastenia graves, tá? Caso eu não faça a detecção desses anticorpos, eu vou ter que fazer testes adicionais, normalmente testes de condução nervosa, por eletromiografia, eu também posso utilizar testes com inibidores de acetilcolinesterase, ou seja, eu injeto no paciente esses inibidores, e normalmente na miastenia graves, eu tenho a recuperação do movimento muito rapidamente, tá? Por que que o inibidor de acetilcolinesterase tem esse efeito, tá? Inclusive, ele é usado para tratamento. Uma das coisas importantes de se fazer quando eu fecho o diagnóstico de miastenia graves, é fazer a investigação de alterações tímica, porque a maioria dos pacientes com miastenia graves vai ter, maioria não, uma grande parte dos pacientes com miastenia graves vai ter associado, e o que vai disparar a produção dos anticorpos, é tumores no timo, tá? Ou seja, o chamado timoma, tá? E por isso eu tenho a quebra de tolerância central, normalmente, desses pacientes, tá? Então, é importante eu fazer a investigação de timoma nos pacientes com miastenia graves. Como é que é feito o tratamento da miastenia graves? Aqui vai depender bastante da gravidade aí do caso. Então, os casos mais leves e iniciais, geralmente, são tratados com inibidores de colinesterase. É importante aí, depois de investigar aí a ocorrência de timoma, se ele tiver presente, fazer a timectomia. Normalmente, após a timectomia, eu tenho a regressão dos sintomas. Depois, os inibidores de colinesterase, eu vou ter o uso aí de glicoesticosteroides, nos casos mais leves, que vai poder ser substituído aí por caso de imunossupressores, tá? Nos casos mais graves e mais avançados, tudo bem? De novo, eu posso fazer o uso de imunoglobulina intravenosa e eu posso fazer a plasmaferese aí com uma forma de tratamento agudo de pacientes muito graves, tá? A remoção, então, de anticorpos circulantes por plasmaferese, tá? Não vou ficar entrando em muito detalhe, porque vocês vão ver tudo isso de novo na clínica, provavelmente. E só para finalizar a aula, eu quero comentar aqui com vocês um caso de hipersensibilidades mediadas por anticorpos e aqui, no caso, hipersensibilidades causadas por uso de alguns medicamentos, tá? Isso surgiu uma dúvida na discussão da alergia na aula anterior, então, por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu tenho muitos casos de hipersensibilidade do tipo 2, que muitas vezes são chamados aí de alergias contra medicamentos, causadas, então, por o uso de medicamentos, tá? Então, eu vou ter aí muitos medicamentos associados a esse tipo de reação, alguns muito comuns, então, penicilina, corpromazina, fenacetina, que vão levar à destruição de eritrócitos. Eu vou ter drogas como quinidina e amindopiridina destruindo granulócitos, então, causando granulocitopenia. Eu vou ter algumas drogas como sulfanamidas e tiazidas destruindo e causando a destruição de plaquetas, ok? Então, todas essas drogas podem induzir respostas imunológicas de hipersensibilidade, onde eu tenho destruição de células específicas, ok? No próximo slide, eu vou mostrar o exemplo para vocês de penicilina e como que essa reação acontece. Então, no caso da penicilina, é interessante, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, porque a penicilina pode induzir hipersensibilidades por anticorpos dos três tipos, tanto a mediada por IgE, que é a reação alérgica, propriamente dita, aquela reação de hipersensibilidade do tipo 1, quando que isso acontece? Então, daquela maneira que a Zuleika mostrou para vocês na aula passada, tá? Então, eu tenho aqui, no caso da penicilina, a penicilina é uma molécula de baixo peso molecular e ela atua como um apteno, tá? A gente vai voltar a falar de aptenos, quando a gente falar de hipersensibilidade do tipo 4, o que é um apteno? É uma molécula que, por si só, ela não é capaz de induzir uma resposta imunológica, porque ela é pequena, tá? Mas quando essa substância interage com proteínas próprias, principalmente, ela vai modificar a estrutura molecular dessa proteína própria, levando à formação do que a gente chama, então, de um neoantígeno. E esse complexo apteno, no caso penicilina carreador, vai ser reconhecido como estranho pelo sistema imunológico induzir uma resposta adaptativa contra essa antígena. No caso da penicilina, ela pode induzir uma resposta de produção de GE e, posteriormente, uma resposta de alergia, tá? Então, de novo, lembrando que eu vou ter que ter uma primeira exposição para que eu tenha lá a diferenciação de linfócitos TRP2, a estimulação de linfócitos B para a produção de GE, tá? E aquela sensibilização dos mastócitos, tá? Quando eu tenho aí a reexposição desse mastócito, então, já armado, com o mesmo complexo penicilina carreador, eu tenho a degranulação do mastócito e a manifestação alérgica, tá? Essas manifestações alérgicas à penicilina, elas podem ser desde manifestações mais leves, então, urticária, angiardema e broncoespasmo, até reações mais graves, então, colapso cardiovascular e choque inafilático, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de reações alérgicas à penicilina, por exemplo, à... aquela aplicação de... como é que chama? Esqueci o nome. Gente, fugiu. B-Zetacil, ok? Que é a penicilina ali, injetável, tudo bem? Além disso, a penicilina, ela pode causar, além de resposta de hipersensibilidade mediada por GE, ela pode causar hipersensibilidade do tipo 2, tá? Ou por anticorpos não-IGE. De que jeito que isso acontece? Então, eu tenho aí, no caso, a interação da penicilina com proteínas expressas na superfície de hemácias, tá? E aí eu tenho a modificação das proteínas expressas nessas hemácias, formando um neoantígeno, ok? Esses neoantígenos vão ser reconhecidos pelo sistema imunológico, eu tenho a produção de anticorpos, aí no caso do tipo IgG, e aí eu vou ter aquele processo de ou destruição direta pela ativação do complemento pela via clássica, ou então opcionalização, fagocitose e destruição da hemácia por fagocitose, tá? Como consequência disso, eu vou ter uma anemia hemolítica, causada aqui agora por penicilina, e eu também posso ter essa penicilina se ligando a plaquetas, promovendo a mesma alteração de proteínas aí plaquetárias, causando a trombocitopenia e, posteriormente, púrpura, ok? Nesse caso, algumas vezes eu não preciso de reexposição. Por quê? Porque a penicilina, ela se liga aqui na hemácia, a hemácia, ela vai ter uma vida relativamente longa, então vocês devem ter visto aí mais ou menos de 100 dias, e essas proteínas, então, elas vão ter tempo suficiente de induzir uma resposta imunológica depois de uma ou duas semanas da aplicação aí da penicilina, ok? Então, nesse caso, não é necessário uma reexposição. Na primeira exposição eu já posso ter reações desse tipo. Isso pode acontecer com outras drogas também, tá? A produção, então, de anticorpos, mesmo já na primeira exposição, porque essas substâncias permanecem por bastante tempo no corpo, induzindo, então, uma resposta já na primeira exposição, ok? Além disso, então, de resposta mediada por hipersensibilidade do tipo 2, eu também posso ter a penicilina induzindo hipersensibilidade do tipo 3, que a gente vai ver na próxima semana, tá? Então, o que é a hipersensibilidade do tipo 3? É aquela mediada por imunocomplexos. Qual que é a diferença para essas duas hipersensibilidades? No caso aqui, eu tenho a penicilina mais carreador, só que aqui, essa proteína, ao invés de estar associada com uma célula, ela vai ser uma proteína solúvel, tá? Então, eu produzo anticorpos contra essa proteína mais penicilina solúvel, ok? E quando eu tenho a ligação dos anticorpos com esse carreador solúvel, eu formo o imunocomplexo, lembra? Aquele agregado entre antígenos solúveis e anticorpos. Esses imunocomplexos, muitas vezes, eles podem se depositar aqui nos vasos, e quando eu tenho a deposição dos imunocomplexos na superfície dos vasos, eu faço a ativação do complemento e resposta inflamatória com a tração de neutrófilos, tá? Com isso, eu vou ter a degranulação de neutrófilos e dano no endotéril, ok? Com isso, eu vou ter, então, um processo de inflamação vascular, que é chamado, então, de vasculite. Em algumas situações, eu posso ter o que é chamado de doença do soro, a Azuleica provavelmente vai discutir isso com vocês na semana que vem, e uma reação, então, também por imunocomplexo na tecidual, que é chamada de reação de artos, tá? Então, de qualquer forma, eu tenho inflamação aqui nos tecidos, causando destruição desses tecidos. Bom, com isso, eu encerro a aula de hipersensibilidade mediada por anticorpos não-IG, G ou hipersensibilidade tipo 2. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos uma parte da aula, e a gente se encontra, então, depois para tirar dúvidas. Até mais!